Oi, seus lindos! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vocês estão mal? Como é que vocês estão? Conta pra eu assistir, Gabi, como é que vocês estão? Começou mais um vídeo aqui no canal pra vocês e hoje é o quê? Eu só faço vídeo assim, né? Recebidos da Shane, que já temos um aqui, mas calma... Enfim, gente, recebidos da Shane, recebi mais coisinhas pra vocês e vou mostrar. Recebi roupinhas, acessórios, coisas de casa, muitas coisas. Então vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo aí pra todo mundo. Gente, o que é isso? Vocês viram? Eu fiz que começou a piscar loucamente do nada, eu hein? Ai, que meio susto. Tá chovendo muito, eu não sei se vocês estão percebendo barulho de chuva, né? Mas enfim, a gente ignora. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, já compartilha esse vídeo pra todo mundo, já se inscreve aqui no canal, por favor, ajuda esse tia Gabi, se inscreve aí no canal, deixa muitos comentários, vou estar lendo tudo, tudo, tudo. E já me sigam lá nas minhas redes sociais, que é arroba gabivelusoficial, que lá eu posto muitas coisas legais, lá no Instagram e lá no TikTok. Enfim, gente, é isso. Antes de começar o vídeo, já vou deixar meu cupom de desconto aqui, que tá tendo promoção lá na Shane, de até 85%, eu acho. Eu sou muito ruim com o número, mas eu acho que é isso aí. Mas como lá no site, até dia 12 de dezembro tá rolando promoção, e aí, enfim, muitas coisinhas tops e ainda tem esse cupom de desconto pra vocês usarem, pra vocês comprarem essas roupinhas, que vai tá tudo aqui no link da descrição, tá bom? Enfim, é isso. Bora começar o vídeo, então. Deixa eu ver por qual que eu vou começar. Ah, eu vou começar... hum, não sei. Ah, mentira. Vamos começar com isso aqui, né, gente? Eu tô aqui, ó, com o meu bonézinho. Olha que coisa mais linda. Eu amei esse boné. Eu sou louca por boné. Acho que fica muito esteloso. Enfim, é isso. Tem de várias cores, eu acho. Não sei se esse tem. Mas eu amei. Perfeito. O que vocês acharam? Próxima coisinha, gente, foi essa brusinha aqui. Gente, isso aqui realmente vocês vão ter que ver no corpo. Vou deixar aqui pra vocês vendo no corpo, porque não dá pra entender. Mas eu amei ela. Achei muito bonitinha, muito fofinha. Mas assim, é simplesinha. Nada demais e tal. Mas eu gostei dela. Ela tem um estilo meio corsêzinha, assim. Toda cheia de coisa nas costas. E ficou... Eu achei que ficou lindo no corpo. Vamos pra uma coisa de casa agora? Que foi? Esse relógio aqui! Vou deixar um vídeo também rolando aqui pra vocês. De como que é o relógio ligado. Porque toda vez que eu ligo, eu tinha que colocar uma bateria aqui pra ele poder ter memória do que eu coloquei, das horas certinhas. Porque toda vez que eu ligo, eu tenho que ir lá e arrumar ele todinho. E eu ainda tô com dificuldade de arrumar ele. Meio confuso. Mas eu amei. Eu achei ele muito fofo. Muito lindinho. Não é tão difícil de arrumar. Agora eu esqueci como é que é que arruma. Ó, tava com plástico aqui. Vamos ver com a CMR. Ah... De onde eu percebi? Hum, que plástico gostoso. Mas muito lindo. Eu amei. Amei, amei, amei. Próximo, próximo, próximo. Não sei pra qual que eu vou. Vou com essa aqui, ó. Essa calça aqui, gente. Nada demais. Essa calça flerradinha, assim. Tipo, uma legging. Eu amei. Tava querendo muito uma. Na verdade, eu queria mais na época de faculdade. Essas coisas, assim. Eu vou daí pra faculdade. Mas sei lá, pra você ter um lookinho de boa e tal. Eu acho muito estilosinho. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Mas eu achei muito fofinho. Ficou na medida certa. Achei que ia ficar pega-frango. Não ficou. Não marca. Não lembro se marca muito. Mas eu acho que não. Eu amei. Próximo, próxima coisa super inútil. Que eu quis. Que foi esse cacto. Gente, sério. Olha esse cacto. Eu achei que ele era maior. Ele é muito pequenininho. Ele é muito bonitinho. Mas ele acende. Ele é muito fofo. Mas, gente, eu não tô nem usando direito. Eu tenho que usar. Mas ele é muito fofinho. E parece esse bonequinho aqui. Aquele blue. De uma série. Quando eu era criança, eles assistiam. E eu amava esse... Não sei se é série que fala. É o desenho. O desenho animado. Eu amava. Ele é igualzinho. Olha. Achei, né? Igualzinho. Eu amei. Muito fofinho. Ele é a base de pilha. E é isso. Não sei nem como ele coloca a pilha. Ah, é aqui. Ficou muito fofo. Próximo, próximo, próximo. Ai, gente. Esse aqui. Eu vou mostrar esse aqui. Ele é perfeito. Esse cropped cor Czinha assim. Ai, cadê? Tá de fora isso, eu acho. Coisa mais perfeita, gente. O que é isso aqui? Sério. Ah! Muito perfeito. Olha no corpo como é que fica. Muito lindo mesmo. Tô apaixonada por esse aqui. Apaixonada. 10 de 10. Esse foi o meu cropped favorito do momento. E ele é bom porque dá pra ajustar. Eu pedi tamanho P desse aqui. Geralmente, tudo é tamanho M. Só que... Aí ficou um pouquinho apertadinho, mas é bom porque ele fica bem sustentadinho assim, né? Se fosse M, talvez ele ia ficar um pouco mais folgado. Daria até pra apertar, mas eu acho que ia ficar mais desconfortável. Não sei. Ficar carinho. Mas eu gostei desse. Talvez é o melhor assessor e pedir, pedir um tamanho menor. Não sei. Olha lá no site que o povo tá falando. Mas eu amei. Muito lindo. Próximo, próximo. Item de casa. Esse aqui tá recheado. Tá cheio de coisa nele. Que foi esse porta-joe, gente. Coisa mais linda. Porta bijuteria mesmo, né? Porque eu não tenho joia. Só que já teria. Nossa, tá lotado aqui, gente. Eu deixo minhas coisas aqui, ó. Lotado. Dá pra você colocar várias coisinhas, pendurar. Eu já tinha um desse, mas eu achei esse aqui tão bonitinho. E eu tô numa vibe porque eu queria trocar as coisas no meu quarto. Deixar meio com preto, branco, com rosa, uma coisa assim. Aí eu peguei esse. Eu achei muito fofinho. Vocês acharam? Aí tem um passarinho aqui. Muito fofo. Próximo, próximo, gente. Eu amei esse aqui. É meu favorito até agora, no momento. Porque esse aqui eu não paro de usar. Foi essa calça aqui. Vou mostrar pra vocês como é que fica no corpo. Perfeita. Eu tinha pedido essa aqui no último vídeo. Não sei se vocês viram. Mas eu pedi a jeans. Que é desse estilo aqui. É do mesmo estilo. Só que ficou muito apertada. Muito apertada. Mas essa aqui ficou muito folgada. E ela é uma delícia. Cheio de bolso. Muitos bolsos. Na calça inteira. Aqui, aqui, atrás. Ficou super folgadinho assim. Não ficou apertando. É a minha calça mais confortável da vida. Muito gostosa. Tô apaixonada por essa calça. Sério. Quero usar ela pra toda hora. Próximo, próximo. Último aqui de decoração. Depois é só roupa. Eu comprei essas almofadinhas. Capa de almofada, na verdade. De pelinho. Eu ainda não comprei o enchimento. Eu tenho que comprar. Eu só me arrependi. Porque eu comprei essa branca. E eu comprei essa rosa. Acho que teria sido melhor se eu tivesse pedido só as duas brancas. Mas eu inventei de pedir essa rosa aqui também. Que é linda. Vai ficar lindo. Ai, tem que pegar na minha boca. Vai ficar lindo. Porém, eu vou ter que trocar minha coxa. Que é roxa. Vai virar uma confusão de cor. Ai, eu vou ter que comprar outras coisas. Mas é muito fofinha, né? Olha, é muito gostoso. Parece um cachorro. Próximo, gente. Isso aqui. Todo mundo tem. Quase todos os meninos que eu conheço já tiveram essa blusa. Já passou, talvez, na moda. Não sei. Mas eu sempre quis ter uma. Ai, eu comprei. Esse body de brilho. Gente, ele é perfeito, cara. Ai, calma aí. Minha mãe tá mandando mensagem. Mas eu tô no meio do vídeo. Enfim, voltando. Gente, é perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Muito linda. Tem que tirar essa etiqueta aqui. Porque senão isso aqui não fica legal. E ela é bem cavadona assim, ó. Então fica meio que aparecendo aqui, ó. Como vocês estão vendo. Não sei. Ela fica... Ai, eu acho ela perfeita. Dá pra usar de todas formas. Mas eu amei. E a última coisa que eu tava até esquecendo, inclusive, pra ir lá buscar. Eu tava esquecendo pra eu mostrar pra vocês. Que é essa bolsa. Essa mochilinha, né? Na verdade. Ela tá com um cheiro estranho. Esses cores, assim. Vem com um cheiro meio estranho. Mas, gente, perfeita essa mochilinha. Eu tô apaixonada. Da apaixonada por essa mochilinha. Nossa, tá cheia de absorvente. Já usei bastante. Mas, olha, linda. Vem com essas duas partes aqui, ó. Tem aqui também. Parte pra colocar coisa. Muito fofa. Dá pra se ajustar. Dá pra andar assim. Ai, achei ela perfeita. Sério, perfeita demais. Quero mais. Eu tô nessa vibe de mochilinha. Acho muito fofo. Muito fofinha. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas do mês. Black Friday. Isso aí que tá rolando agora. Cheio de promoção na Shein. A gente não aguenta, né? Eu saio comprando tudo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Já compartilha o vídeo. Já se inscreve aqui no canal. E é isso. Me sigam todas nas redes sociais. Fica é arroba gabivelosoficial. E é isso, gente. Agora, aguardem os próximos vídeos. Tô pensando em alguns covers aí que eu vou postar pra vocês. Inclusive, podem colocar aqui nos comentários algumas sugestões de covers. Quero fazer um cover de Natal. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau! Tchau!